E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Vou começar falando sobre Raul Cáceres. O lateral direito paraguaio realmente deve chegar ao Cruzeiro, inclusive o Ricardo Drups, que é diretor de futebol do clube, confirmou as negociações, mas o Cruzeiro ainda não oficializou o negócio porque deve estar esperando o jogador ser aprovado nos exames médicos. É esperado que o Cáceres chegue a Belo Horizonte nessa terça-feira para fazer esses exames e assinar o contrato. Saiu até uma notícia que ele não poderia vir para o Brasil agora porque o governo proibiu a entrada de estrangeiros por mais 15 dias. Mas no caso do Cáceres isso não vai afetar porque ele já tem registro de estrangeiro para viver no país, isso porque ele jogou no Vasco na temporada passada. Então ele poderá vir normalmente para Belo Horizonte, inclusive está com viagem marcada, é esperado que chegue aqui amanhã, terça-feira, deve fazer os exames, assinar o contrato, e essa semana ainda se bobear ele já está integrado ao grupo. Como eu já falei no vídeo de sexta-feira passada, né, é um jogador que realmente é uma incógnita, teve bons momentos na carreira, teve maus momentos, me parece que é uma vantagem em relação ao Edilson pelo fato de simplesmente aguentar correr, então certamente é alguém que se for bem aproveitado, o Enderson conhece o jogador e ele pode render bem sim, mas não é alguém que oferece grandes garantias também, ele não fez uma temporada brilhante no ano passado pelo Vasco, embora tenha sido um jogador constantemente titular em times grandes lá no Paraguai. E aí algumas pessoas perguntaram sobre o Daniel Guedes, né, mas então o Cruzeiro não tem mais interesse no Daniel Guedes, no lateral do Santos lá? Tem o interesse, mas o Daniel Guedes segue proibido de jogar, né, ele segue suspenso por causa daquela questão dele ter sido pego no exame antidoping no ano passado. E o que a gente tem que entender nessa situação? Não existe um prazo marcado pro Daniel Guedes ser liberado, tá? Nesse momento ele tá suspenso e não tem uma data de julgamento. Ele pode ser liberado a qualquer momento, como ele pode não ser liberado, e essa agência que trata, né, da questão de doping, ela não é muito previsível. Pra quem não lembra, há alguns anos teve aquele caso do guerreiro, né, que ele foi pego num antidoping, e depois os camaradas meio que comprovaram que a quantidade lá que encontraram coca, né, era tão pequena que ficou descartado que ele tivesse usado cocaína ou que ele tivesse tomado o tal do chá de coca. E tinha todos os indícios que era um caso de contaminação, né, até falaram que provavelmente ele tomou um chá ou um café, que seja, numa caneca em que alguém tinha tomado um chá de coca anteriormente e não tinham lavado direito, e que por causa disso encontraram traços ali de uma substância proibida, e ele ficou suspenso por muito tempo, quase perdeu a Copa do Mundo, né, até ficou fora de alguns jogos da Copa do Mundo. Então é uma situação muito imprevisível como que a agência vai atuar nesse caso, se o Daniel Guedes vai ser liberado ou não, o Cruzeiro não pode ficar esperando esse jogador. Mas é claro, se o Daniel Guedes for liberado pra voltar, o Cruzeiro já manifestou interesse, o Ederson já falou que quer o jogador aqui, e as diretorias também já tem um princípio de acerto, né, o Daniel Guedes que pertence ao Santos, e o Santos também estaria disposto a emprestá-lo pro Cruzeiro. Mas o que a gente tem de concreto, então, é que o Cássio está chegando, o Daniel Guedes é impossível a gente saber se virá ou não, mas se for possível, o Cruzeiro gostará de ter esses dois laterais no plantel. Já com relação ao Lucas Romero, né, como todo mundo imaginava, o Independiente recusou a proposta do Cruzeiro, que era por empréstimo de um ano, pagando o salário do atleta, com o valor fixado pra compra no final desse um ano de empréstimo. Com isso, a gente não segue no Independiente nesse momento, mas é impossível a gente falar que o Cruzeiro desistiu do jogador, porque definitivamente não é o caso. A única proposta oficial que o Independiente recebeu até o momento foi essa do Cruzeiro. E eles recusaram porque eles estão precisando de grana, né, eles não querem apenas se livrar do valor de salário do Romero, que eles estão com dificuldade de pagar, mas eles querem também receber um dinheiro pra compensação. E a ideia deles, primeiramente, é vender o jogador. O Cruzeiro, como a gente sabe, não tem dinheiro pra comprar, e o Cruzeiro também não tá disposto a dar uma grana pelo empréstimo, tá? O Cruzeiro quer um empréstimo gratuito, e o Independiente recusou isso. Então, o que é que deve acontecer nas próximas semanas ou até próximos meses? O Cruzeiro mantém o interesse e mantém a proposta lá. Se o Independiente recebeu uma oferta melhor, alguém disposto a pagar pelo empréstimo, alguém disposto a comprar o Romero, o Romero deve ser negociado com esse outro clube. Mas se o tempo for passando, não chegarem novas propostas pelo volante argentino, é possível que em algum tempo o Independiente reconsidere. Então, essa novela da possibilidade da volta do Lucas Romero, ela deve se arrastar por um bom tempo. Eu não mantenho muito otimismo sobre isso, porque acho que o Romero provavelmente vai receber alguma proposta, porque é um bom jogador. Clubes lá no México, por exemplo, já mostraram interesse nele outras vezes. E na semana passada teve o papo também de sondagens de clubes europeus, né? Então, uma grana que hoje pro Cruzeiro é inviável a gente pagar, grande parte dos clubes europeus podem pagar isso sem grande sofrimento, tá? Acho muito difícil que ele venha, mas nesse momento a única proposta oficial que o Independiente recebeu pelo Romero foi a do Cruzeiro, eles recusaram. Se ninguém fizer proposta, se o Romero estiver lá de bobeira, eu acho que tem uma chance deles aceitarem. A partir do momento que vai avançando a janela de transferências, né? Quando a janela vai se fechando, eles vão acabar aceitando uma proposta que não seja tão boa pra eles, mas que eles possam pelo menos se livrar do pagamento do salário do atleta. Resumo da ópera. Todos tenhamos paciência, tá? O Lucas Romero não deve vir pro Cruzeiro nas próximas semanas. Se for possível ele vir pra cá, isso deve demorar mais um tempo aí, caso o Independiente não receba outras propostas oficiais pelo jogador. Agora sobre o Marcelo Moreno, tá? O atacante boliviano falou que teve dificuldades pra se readaptar ao futebol brasileiro, e inclusive citou que essa parada nas competições é uma oportunidade pra que ele se coloque 100% em condições como os demais atletas. Não é o primeiro jogador brasileiro a falar sobre isso após uma passagem pela China, né? E o Marcelo Moreno passou 5 anos lá no país asiático. É um calendário muito mais tranquilo, são jogos muito menos intensos, né? E é natural que o cara precise de um tempo realmente pra readquirir o seu ritmo ideal. Outra coisa que o Moreno pontuou foi seu desejo de voltar a ser o maior artilheiro estrangeiro com a camisa do Cruzeiro, né? Ele que tem 45 gols marcados pelo clube, e foi ultrapassado pelo Arrascaeta, que fez 50 gols. Convenhamos que se o Moreno fizer uma temporada razoável, ele vai marcar muito mais do que 5 gols nesse ano, né? Inclusive o pessoal do Superesportes fez lá uma média por temporada, e o Moreno marca algo entre 12 e 13 gols por temporada, considerando uma média. Tomara que ele faça muito mais que isso nesse ano, e que ultrapasse logo esse número aí do Arrascaeta, porque é o principal nome de ataque do Cruzeiro hoje. E tem uma outra marca que o Marcelo Moreno também tá perto de bater, que é chegar a 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Atualmente ele já tem 98. Por fim, falar de um assunto um pouquinho mais espinhoso aqui, é que na última quinta-feira foi assinada uma medida provisória pelo governo federal, que muda as regras sobre direitos de transmissão de TV nas partidas do futebol brasileiro. Antes de mais nada, vamos explicar o que é uma MP, tá? A medida provisória pode ser assinada pelo presidente da República e tem efeito imediato como lei. No entanto, ela tem validade de 60 dias para ser aprovada ou derrubada no Congresso. E o que essa medida provisória mudou? Até o momento, para você transmitir um jogo de futebol no Brasil, você tinha que ter um contrato com os dois clubes que estarão em campo. E com essa nova medida provisória, basta você ter um contrato com o time mandante, tá? Mesmo que você não tenha acordo com o time visitante, você pode exibir a partida dele normalmente. É isso que eles chamam de direito de arena, né? Que era um direito de arena compartilhada entre as duas equipes, e agora o direito de arena pertence única e exclusivamente ao mandante. Mas isso é bom ou isso é ruim? Depende, tá? Porque ela pode ser ótima para alguns clubes, especialmente aqueles com maior poder de barganha, e ela pode ser péssima para alguns clubes, principalmente aqueles que estão em maior dificuldade financeira. Desde que implodiram o clube dos 13 há alguns anos, tem aumentado a discrepância nos valores recebidos pelos clubes. E com isso, a distância entre os times só aumenta, né? É o que eles chamam de espanholização, em que o Real Madrid e o Barcelona faturam muito mais do que o resto dos times do campeonato. E o irônico é que mesmo na Espanha, onde esse modelo foi muito popularizado, ele já foi deixado de lado, justamente porque você tinha Real Madrid e Barcelona com times muito fortes, batendo sempre campeões, deixando o resto para trás. Só que o seu campeonato virou uma porcaria, porque os outros 18 times eram basicamente sparring, né? Eles só apanhavam no campeonato inteiro. E a falta de competitividade faz um campeonato deixar de ser interessante, né? Aqui no Brasil, a gente tem o Flamengo e Corinthians como os times que mais arrecadam verba de TV, justamente por serem as duas maiores torcidas. No entanto, o Corinthians tem feito tanta merda a extra-campo, né? Que não consegue se estabelecer como uma potência como o Flamengo fez nos últimos anos. E no ano passado, a gente viu o exemplo do Palmeiras, que peitou a Rede Globo, né? Não assinou um contrato. E aquele início de campeonato brasileiro ali, vários jogos do Palmeiras não tinham transmissão. E por que o Palmeiras pode fazer isso? Porque o Palmeiras tem grana, por causa da sua patrocinadora. Então eles conseguem ter força para não aceitar qualquer proposta que seja feita pela TV e ainda assim continuar sobrevivendo. A maioria dos clubes do Brasil não tem essa força. E é isso que é a questão do poder de barganha, né? A força que você tem ou não numa negociação. O Flamengo, por exemplo, se ele falar Globo, eu não aceito essa sua proposta, eu não vou fechar por isso. O Flamengo vai conseguir sobreviver? Ele vai continuar pagando o salário dos seus atletas? Nesse momento a gente pode dizer que sim, porque o Flamengo está com um faturamento absurdo. No último ano foi quase um bilhão de reais. No caso do Cruzeiro, que está matando Cajorra Grito desesperado. O que a emissora oferecer, seja a Globo ou qualquer outra, o Cruzeiro pega isso sem muita força para negociar. Porque se ele fala, eu não quero isso, eu quero mais. E a emissora fala, eu não vou te dar isso. O que a gente vai fazer? A gente pega aquilo, a gente se conforma com o pouco, ou a gente não recebe nada, o jogo não é transmitido, seu patrocinador também não é exibido na TV, então você vai perder com isso também. E aí? É uma cadeia, né? O clube se vê obrigado a aceitar. Então nesse momento eu diria que só o Flamengo e o Palmeiras, que são clubes no Brasil, que tem força de fato para peitar uma emissora de TV numa negociação. Esses dois conseguem se bancar. Então essa medida provisória, ela tem tudo para ser muito vantajosa para esses clubes que têm mais força na hora de sentar com uma emissora e negociar. Mas ela pode ser um desastre para a competitividade do campeonato e até para as finanças de praticamente todos os outros clubes do país. E tem um detalhe que dirigente de futebol parece ser incapaz de entender, né? Se você tem um contrato que você está ganhando 10 milhões, tá? E você vai fazer um novo contrato para ganhar 20, você está ganhando? Você está ganhando, beleza. Mas se você tem um outro time que nesse contrato que você ganha 10, ele ganha 50 e agora ele vai ganhar 200, você está ganhando? Não, cara. Você está perdendo. Porque esse time vai inflacionar o mercado e esses 20 milhões vão valer menos que os 10 que você ganhava antes. Me parece óbvio que o melhor modelo de distribuição de verba de TV é realmente a negociação coletiva, tá? Mesmo que você tenha ali alguns patamares, alguns níveis diferentes de faturamento, o ideal é que todo mundo receba um bom dinheiro. É o que acontece, por exemplo, na Inglaterra. Todo mundo ganha muita grana, porque o acordo deles é excepcional. Mas até em países como a Espanha, eles já estão valorizando mais esse equilíbrio entre os times. Mas quem pensa um pouquinho entendeu por que essa medida provisória foi assinada, né? Porque o Flamengo se dispôs a ser ferramenta do governo e essa MP tem um caráter muito mais político do que esportivo. Não é à toa que o Flamengo voltou a jogar na última quinta-feira, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. O que vale a pena a gente entender é que essa medida provisória não vai quebrar o monopólio de transmissão da Rede Globo como muita gente está acreditando. Por um simples motivo, tá? A Globo hoje é a única que tem condição financeira e interesse de comprar esse produto futebol. O grupo Turner, que tinha comprado os direitos de vários clubes, né, através do esporte interativo nas últimas temporadas, está querendo cancelar os contratos e deixar os clubes na mão. Tem alguma outra emissora hoje com bala na agulha e interesse para competir com a Globo? Não tem. E tem um outro detalhe que eu não vi ninguém falando. Hoje, quando um clube senta para fazer uma negociação com a Globo ou com qualquer outra emissora, ele vende 38 jogos dele, tá? Por esse novo modelo, ele só vai vender 19, porque ele só tem os direitos sobre os jogos em que ele é mandante. Então tem uma chance muito grande das propostas que vão aparecer serem proporcionalmente menores, porque você não tem mais como vender toda a sua participação no campeonato. Só a metade. Tem uma matéria no Supersportes que falaram com alguns especialistas em direito esportivo que o pessoal explica que, mesmo que essa medida provisória seja aprovada no Congresso e se torne lei, ela não deve valer de forma imediata, por quê? Os contratos que já estavam assinados, eles têm que seguir de acordo com a regra que era vigente no momento da assinatura. Então, no caso do Cruzeiro, por exemplo, que tem um acordo assinado com a Globo até 2024, os nossos jogos seguiriam naquele mesmo modelo, tá? Com o direito de arena compartilhado e só num novo contrato, se isso vira lei, que mudaria, né? Que a gente passaria a ter o direito total de transmissão dos jogos como mandante. Tem muita gente gostando dessa ideia de controle da informação, de transmissão dos jogos aí feita pelo próprio clube, mas, sinceramente, eu não vejo vantagem nenhuma nesse modelo. Acho, inclusive, que pode ser desastroso pro nosso clube e pra todos que estão em dificuldade financeira, mas gostaria que vocês também opinassem sobre isso, porque é um assunto delicado, complexo, tem muita situação que ainda não está bem explicada, né? Justamente porque é um modelo novo pra nossa realidade e na maioria dos países que tem alguma relevância no futebol, o modelo não é assim. Mas comentem aí o que vocês acharam dessa história e se tiver alguma dúvida, deixa aí também, que na medida do possível a gente vai tentar esclarecer, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!